E você disse então que você sempre foi safadinha, né? Sempre. Você era aquela... Sempre foi assim mais espuleta e tal. Ah, sempre foi muito espontânea, né? Autêntica e sempre foi muito terrível. Acho que nossa... Deu muito trabalho. Muito, dava muito trabalho. Quando era bem mais nova, assim, eu já comecei a estar muito cedo e conhecer muita gente cedo e beijar muitas bocas cedo, entendeu? Cedo, tipo, quantos anos? Ah, uns 13 anos, já tava na pista. Já tava na pista? Assim, na pista com o jogador da cara, entendeu? Camisa 10. E você tem irmãos? Eu tenho um irmão. Tadinho, coitado. Mais velho? É, mais velho. Peguei todos os amigos dele. Todos. Não sobrou um pra contar a história, coitado. E ele ficava chateado, assim, ficava bravo com você? Ficava bem chateado, né? Mas fazer o quê? Culpa é dos meninos. Culpa deles. Eu era apenas uma pobre camponesa. Eu sei, olha ali. E a sua mãe, assim, sabia que você aprontava? Ah, ela tentava sempre me parar, né? Mães. Na verdade, tipo assim, minha mãe, como a gente é do interior, querendo ou não, a gente tem aquela cabeça um pouco mais fechadinha e tal. Então, pra ela, eu sempre fui muito terrível. Eu passava dos limites. Porque era do tipo assim, que, ai, queria sair e não deixava, pulava, muro. E aí, sei que ela sabia. E aí, eu voltava de madrugada e às vezes ela acordava. A hora que eu tava chegando e, tipo assim, eu já tirava a roupa logo fora de casa. Porque se ela me pegasse lá dentro, eu falava que, nossa, acordei aqui e tava andando. Ouvi um barulho. Barulho era eu pulando, né? Gente, mas você era bem esperta mesmo. Era. Era. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa. E na escola, como é que era? Ah, então, na escola também. É que eu sempre fui muito estudiosa. Eu sempre gostei muito de estudar pela minha curiosidade. Só que eu também era do tipo que, nossa, tava sempre com a turma mais velha, sempre nos rolês, entendeu? Então, isso me levava a fazer coisas, né? Aquelas coisas loucas da cabeça. Mas você acha que você, assim, você desenvolveu o seu corpo também rápido? Sim. E aí, de repente, isso ajudava você a ser mais aceita no grupo, que era mais velho, assim, que a galera te enxergava, assim, e você parecia. É porque eu já era, como eu andava com a pessoa mais velha, eu fazia já a mensagem com aquela galera, já tinha um pensamento além, assim, né? Então, assim, a gente sempre tinha algo pra conversar. E com o pessoal da minha idade, eu já era muito avançada pra eles, entendeu? Enquanto ele estava chegando, eu já tinha ido, voltado e tava lá esperando ainda, entendeu? Poxa. E você lembra o seu primeiro beijo, assim, foi com alguém mais velho? Não, meu primeiro beijo foi com... Ai, acho que foi, tipo assim, a pessoa dois anos mais velha, sabe? Só. É. Mas eu lembro que eu tinha muito namoradinho na escola e eu sempre gostei de ganhar muito presente. Eles me davam vários presentes. Às vezes tinha dois, três namorados na escola, você não acredita? E aí você enganava cada um deles, assim. Ganhava o ursinho de pelúcia, colar, um monte de coisa. Tinha uns que pegava da mãe pra bidar, entendeu? Gente! Imagina. Menina, mas o que você fazia com esses meninos que eles ficavam loucos, assim, já te dando presente? Não sei, né? Encantadora. Ai, ai, figura. Continua a mesma pessoa, né? Agora eu gosto de uns pics. Ah, é. Agora não precisa mais, né? Ursinho de pelúcia, flores, assim. Não, não precisa pegar da mãe, gente. Pode trabalhar e me dá. Pode mandar pics. Pode mandar.